Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de espanhol. Olha só a unidade, missão 9. Vamos lá, o texto é acessibilidade. Acessibilidade, vocês vão ver lá no texto que vocês vão falar sobre pessoas que têm certas dificuldades, deficiências, como o mundo tem que se adaptar a ela, fala sobre isso, sobre acessibilidade, como tem que ser os locais para dar acesso a uma vida normal para essas pessoas que necessitam, que têm um certo tipo de deficiência. Na parte de gramática, nós vamos estar falando sobre apócope, nomezinho difícil, clave a língua aqui, apócope. O que é apócope, gente? São palavras, ó, ela perdida de uma letra ou sílaba e afinal de algumas palavras. Isso eu passo por algumas de verbas, adivivos, quando eles estão levando de substantivo, número, adivivo, adivivo. O que é isso aqui? São palavras que são abreviadas, perdem uma letra ou uma sílaba lá no final dela, quando estão diante de alguma coisa. A gente diz que elas foram apócopadas, elas foram abreviadas. Vamos ver as regrinhas de quando isso acontece. Então, o que é apócope? É quando se saca, se tira uma ou mais coisas de uma palavra. Por exemplo, uno, uno. Aí eu posso ter uma frase, foi um dia muito agradável. Eu não preciso, foi um dia muito agradável. Não preciso. Por quê? Porque eu tenho um adverbo aqui, olha. Eu tenho um adverbo de tempo. E também o substantivo feminino está no singular. Vocês vão já ver essas regrinhas. Se é o substantivo feminino está no singular, tanto vai ser feminino quanto vai ser no singular, ela vai abreviada. Nós temos aqui, ninguno. Ninguno. Olha essa frase. Não tenho nenhum livro de Gabriel Garcia Marques. Olha a palavra ninguno abreviada. Fica nenhum. Por quê? Porque eu estou diante de um substantivo masculino singular. E essa regrinha é a regrinha base. Quando estiver diante de palavras femininas ou masculinas no singular, as formas vão abreviadas. Vamos ver mais. Regrinhas. Olha só. Adjetivos qualificativos. Os adjetivos, os adjetivos que dão qualidade, eles vão na forma abreviada. O malo. Fica malo. Malo, aglúrio. Grande. Fica grande. Grande. Grande carreira. Bueno. Fica bueno. Por isso que tem buen día, buenos dias. Se estiver no plural, não vai abreviar. Vai na forma normal. Mas eu quero dizer só bom dia. Buen día. Buen día. Assim. E se eu quero dizer no plural, buenos dias. Aí por que isso aqui acontece? Lembra da regrinha básica. Diante de palavras femininas ou masculinas no singular, a forma vai abreviada. E olha, dias aqui está no plural. Então não vai a forma abreviada. Vai a forma normal. Diante de advérbios, advérbios de quantidade, de tempo, seja qual for um advérbio. Agora só. Mucho. Mucho. Mucho barco. Barco é um advérbio. Tem plano. Também é um advérbio. Então, mucho vai na forma abreviada. Muito. Tanto. 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 Também vai na forma abreviada. Fica tan. Tan. Era cierto. Quanto. Também é um advérbio. Ó. Quanto. Vai quan. Quan. Quan cercamo. Vai também na forma abreviada. Cardinales. Númerais cardinais. Nós temos o um e o ciento. As duas palavras são abreviadas. Olha só. Um não fica um. E ciento fica cien. Aí, quando é que vai abreviado? Já vem quando é que elas vão dessas formas abreviadas. Então, nós temos os objetivos. Malo, grande, buena. Nós temos os advérbios. Mucho, grande, enquanto. E nós temos os numerares cardinais. Um, dois, ciento. Que são abreviadas. Agora, quando elas são abreviadas, a gente já está aberta. Nós temos os numerares ordinais. Primeiro e terceiro. Que também são abreviados. Ó. Primeiro fica primeiro. E terceiro, terceiro. E temos também os verbos do imperativo. No singular. Desir, de, acertar. Poneiro, pão, sali, 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 teneiro, veneno. Veniro, veneno. Nós temos essas formas que também ficam abreviadas. Olha só. Nós temos também, no singular. Palavras que no singular são abreviadas. E que no plural não são. Olha só. Os possessivos, por exemplo. Mio e mia no plural. Mis e mia na forma apropada. Mi, mis. Tuia e tuia. Fica tu e tus. Suia e suia. Fica su e sus. A forma apropada. Seguida tem uma palavra masculina. Primeira regra, gente. Olha só as regrinhas agora. Regra. Seguida de uma palavra masculina no singular. Essas palavras que vocês acabaram de ver. As verbas. Substantivo. Quando é que elas vão abreviadas? Quando elas vêm, quando a palavra vem seguida de um substantivo masculino singular. Então, bueno vai ficar como? Bueno. Mal. Vai ficar mal. Primeiro, primeiro. Terceiro, terceiro. Por exemplo. Dois, 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 em, é, terceiro. Piso. Que é andar. Piso. Por que a gente está na forma abreviada? Porque piso é uma palavra masculina e a gente está no singular. Vamos ver o outro aqui. Aqui. Piso. Olha só. Eu digo um buen dia. Por que essas duas formas estão abreviadas? Porque está diante, está seguida de uma palavra que está no feminino e no singular. Nós vamos já ver que ela também fica abreviada. Na prática, nós temos alguns exemplos aqui. Pepe é um buen ou um buen advogado? Pepe é um buen advogado. Um substantivo masculino singular. Então, é buen. No es um mal ou malo chico. Criança. Chico. Substantivo masculino singular. Mal. Mi primeiro, primeiro. Coche era roxo. Coche. Cabo. Substantivo masculino singular. Primeiro. Está em terceiro ou terceiro ano de medicina. Ano. Substantivo masculino singular. Então, é terceiro. Fora abreviada. Negou com um ou outro no abrigo. Substantivo masculino singular. Então, é forma abreviada. Me pareciam prudente dar-lhe algum ou algum ou algum ou conselho. Ó. Conselho está... É uma palavra masculina no singular. Então, é a forma abreviada. Aí, qual seria a diferença aqui? Vamos para a última frase aqui. Me pareceu prudente dar-lhe... Aí, sim. Se aqui tivesse conselhos, aí seria mais de um. Seria um substantivo masculino plural. Aí, não seria a forma abreviada. Classificaria. Me pareciam prudente dar-lhe... Alguno conselhos. Entenderam? Não iria a forma abreviada. Se aqui fosse uma palavra que estivesse no plural. Que fosse um substantivo masculino no plural. Vamos para mais uma regra. Serguida de palavras masculinas ou femininas no singular. Olha só. Essas duas palavrinhas aqui. Qual que era? E grana. Elas são abreviadas. São apococadas. Apocopadas. Tanto faz estar no masculino quanto no feminino. Se estiverem no singular, elas vão na forma abreviada. Essas duas palavrinhas aí. Aquelas outras não. Só se estiverem no masculino. Mas essas se estiverem no masculino, o feminino vão. Exemplo. Juan aparecerá en cualquier ou cualquiera momento. Momento está no singular uma palavra masculina. Então, é a forma abreviada. É uma grande oportunidade. Oportunidade. A palavra feminina vai estar no singular. Então, também não é a forma abreviada. Se tivesse aqui. É ou sono. Unas. Oportunidades. Está no plural. É feminino, mas está no plural. Não seria a forma abreviada. Seria a forma normal. Vai ficar aí. São umas grandes oportunidades para ele. Ou são grandes oportunidades para ele. Entenderam, gente? Essas duas palavrinhas. Grande e qualquer, elas vão na forma abreviada. Tanto faz ser masculino como feminino. A palavra que vier à frente. Elas estando no singular é o que importa. Terceira regrinha. Olha só. Essas duas palavrinhas aqui, seguidas de uma palavra masculina ou feminina no plural. Agora, já é o contrário da regra anterior. A regra anterior é. Qualquer regra dessas duas palavras são abreviadas diante de palavras masculinas ou femininas. Estando no singular. Essas duas, elas têm que estar no plural. Se a palavra da frente estiver no plural. Tá? Então, ciento e bienteúno vão abreviadas. Se a palavra da frente estiver no plural. Por exemplo, creio que eram unas, siete personas. Ó, pessoas. É uma palavra feminina listada no plural. Então, vai na forma abreviada. Minha irmã cumpriu veinte anos. Se tivesse só ano aqui, seria veinte uno ano. Mas, como é uma palavra que está no plural, até que um tempo de concordância vai veinte um anos. Quatro regrinhas, seguidas de uma palavra masculina. Olha, santo, a palavrinha santo, ela vai na forma apapapada quando ela vem seguida de um substituir uma palavra masculina. E, geralmente, essa palavra, ela é o nome de uma pessoa, vai indicar o nome de um lugar. Por exemplo, santo Pedro, santo Juan, santo Miguel, santo Raquinho, santo Tomé. Geralmente, os nomes de santo, pessoal. E o nome de santo é o nome de alguns locais também. Então, fica a forma abreviada. Olha, santo Tomás fica santo Tomé, santo Tomá. Santo Tomé fica santo Tomé. Forma abreviada. Na parte do vocabulário, nós vamos estar vendo os esportes paraolímpicos. No texto, nós vamos falar de pessoas com deficiência, de acessibilidade. E o nosso vocabulário são pessoas que têm essa dificuldade, mas que praticam esportes. Que esportes são esses que estão nas Paralimpíadas? Alguns deles esportes que realizam as pessoas com disparsidade física. É dificuldade física. Nós temos a esgrima, nós temos a remo, nós temos bóxio, ó, bóxia. Bóxia, gente, é um lançamento de uma bolinha bem pesada. Parecido com uma área de curva, mas ela é bem grande. Porque eles vão longe, então, até elas têm que ficar lá na outra. Nós temos natacion, nós temos atletismo, que é corrida. Nós temos o esqui, olha só que interessante, uma pessoa sem as pernas, esquiando. Nós temos também o futebol de cinco. Nós temos... É futebol de cinco, gente. É porque é futebol com pessoas vendadas. Elas não enxergam. E só um deles enxerga. Então, por isso que chama futebol de cinco. Nós temos a telofilia, que é levantamento de peso. Nós temos o balancesto, que é o basquete. Balancesto SM, tá? Para diferenciar do balancesto normal. Tiro olímpico, que é tiro ao alto. Tênis, SM. Esse SM, gente, indica cadeira de rodas, né? Indica que são pessoas que estão, ó, em cadeira de rodas. Esses dois esportes, ó, alguns esportes, são especificamente para pessoas que precisam da cadeira de rodas. Pessoas que não têm dificuldade na parte inferior dos mesmos. Nós temos o tênis de mesa. Olha só, essa pessoa aqui, né? Ela já teve um braço, gente. Ela joga tênis. Que interessante. Olha aqui mais um aqui, ó. Cadeira, nós temos o atletismo, que é a corrida normal, né? Corrida sem, de pessoas que têm as pernas. Essa daqui é a cadeira SM, que é a cadeira de cadeira de rodas. Nós temos ciclismo, nós temos tiro ao arco, nós temos o hipismo, rugby. Rugby, gente, esse rugby é o handball, tá? Rugby. E nós temos o vôleibol. Olha como é interessante o vôleibol aqui, ó. Esse vôleibol, gente, as pessoas, elas também não andam, mas elas não vão de cadeira de rodas. Elas ficam sentadas no chão. A rede é bem baixa. E elas jogam sentadas. E as páginas que vocês vão estar respondendo são essas aqui, ó. Página 108 e 109. Página 112. Página 115. Somente essas quatro páginas para responder. Pequenininho, né? Leiam com atenção o texto e respondam. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e um beijo.